Música Olá meu Deus, meu Deus Esse aqui é o caixa para ele Os caras dançam Os caras mais vidros A polícia aborda ele Nunca teve Ele voltou, pegou adeus Saiu, quando assumiu a morte Foi embora Uma próxima nessa alasada É nada Olha como era o Pablo Escobar O Pablo Escobar era querido da maior população Distribuir dinheiro para o pessoal. 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 O que é isso? O que é isso?